A LENCHES Vai lá Kevin, pode mandar qualquer pergunta que o pai já fez o curso Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino como a Collione se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referente à opinião nacional a respeito do preço do ouro UVA Caraca, como é que você sabia dessa? Eu ouvi no Você Sabia